Levando cedo Não marco a hora de voltar Eu vou chegar depois da uma Não me espere pra jantar Tenho hora de sair Não marco a hora de voltar Meu amor, deixa eu falar Por favor, não choque não O culpado disso tudo São as quatro condições Esse ano eu compro um carro As coisas vão melhorar Não ando mais de posição A nossa vida vai mudar Levando cedo eu vou trabalhar Pego quatro condições Não tenho hora de voltar É sexta-feira eu vou passar no bar do Zé Eu tô na roda dos amigos Vou ligar pra minha mulher Eu vou chegar depois da uma Não me espere pra jantar Tenho hora de sair Não marco a hora de voltar Vou chegar depois da uma Não me espere pra jantar Tenho hora de sair Não marco a hora de voltar Meu amor, deixa eu falar Por favor, não choque não O culpado disso tudo São as quatro condições Esse ano eu compro um carro As coisas vão melhorar Não ando mais de posição A nossa vida vai mudar Eu vou chegar depois da uma Não me espere pra jantar Tenho hora de sair Não marco a hora de voltar Vou chegar depois da uma Não me espere pra jantar Tenho hora de sair Não marco a hora de voltar Meu amor, deixa eu falar Por favor, não chore não O culpado disso tudo São as quatro condições Esse ano eu compro um carro As coisas vão melhorar Não ando mais de posição A nossa vida vai mudar